Oh, e é o Savitrone de Mastery, hein, mano? Que que não é pra eu pegar pra enfrentar o Mastery do Savitrone, véi? O chá com a AP era bala, mano. Bota fé, véi? Mano, se pá que eu vou fazer um chá com a AP, véi? Mano, pra incomodar o movimento, mano. Duas faz a galinha? Eu não lembro, mano. Vamos ver se faz. Nice. Faz mais ou menos, né? Tá valendo. Tá bom. Usei um pacot recolhida. Vou ler agora. Dá pra matar, mano. Tá sem flash. É só querer. Dá pra matar esse também, ó. Ai, ai, ai. Incomodância do chá com a AP, né, véi? Esse fudeiro gostoso. Flash mid. O jungle não gastou nada, né? Já tava cagado. É isso, véi. Recal perfeito, tá? Recal que o chaco quer e esse recal que eu tive aqui. Cadê? Move Speed o item lá, mano? É... Esse aqui, ó, véi. Ímpeto. Hum... Será? Ajuda aqui! Ajuda aqui, ajuda aqui! Morri, infelizmente. Ai, se ela bate no errado, galera, a história ia ser feita, mano. Vai, Juninho! Juninho! Esse aqui é o paia do... Do Chaco Soup, viu, véi? Sendo bem sincero. O fato de você não conseguir controlar o Juninho, mano. Depois que morre, né? É claro. Se matou, tá o worth, paizão. Quietinho, mano. Bem quietinho, hein, paiz? My self, my self for me. Nice! Olha o tweetzão nos roaming. Vexinho vai tomar. Não tem problema. Ó, espera que ela tá... Na real, eu vou tacar o Aralto. Quando o Aralto tancar a torre, eu ponho um box, mano. Vamos ver. Ione, a responsa tá na sua mão, paizão. Não me decepcione. Pra quem não sabe, a box dá dano na torre, viu, galera? É só um pouquinho, mas pelo menos dá. Ione, não me decepcione, mano. Tô te deixando gigantesco, paizão. É isso, fiz de tudo pra levar até o Ione. Caralho, ele sabia que eu tava aqui. Fiquei fudido, galera. Talvez eu mato? Ah, mano. O dele tinha visão aqui, galera. Ele viu que eu pulei, mano. Pra esse cara ter morrido, eu tinha que ter dado um alto ataque no cozinho dele, né? Que aí ia critar. O alto ataque matava ele, mas... Ah, Nói não mata esse cara, galera. Ele tá full tank, velho. Cuidado, fi. Joga no talento. Caralho, que jacks duro, mano. Morrer? Se eu tiver flash, eu morrer. Mano, Nói não faz nada nesse cara? Nice, velho. Faz sim, velho. Pô, hashtag medo de jacks, hein, mano? O boneco é muito forte, velho. Que porra é essa, mano? Valeu, menino roubando a gema agora. Vai, Nói não, vai, Nói não, vai, Nói não. Vai, Nói não, vai, Nói não, vai, Nói não. Aqui eu só quero ficar suave, velho. Tentar ficar suave, né? Acho que ele morre, acho que ele morre. Safe. Poxa, esse thrash, mano. Vou dar chase pra não morrer, velho. Pode ser o thrash mesmo, mano. Não tem problema, não. Vamos de thrash, olha lá. Completado com o sucesso. E o Drake? Tem que fazer Drake, velho. Nossa, o Master aí vai matar geral, velho. Matou ninguém, ficou, foi fudido, velho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Ó, troca de lugar dos bagulho. Deixa eu pôr mais uma aqui, ó. Beleza. Quer matar os caras não, mano? Ah, tá. Obrigado. Boa, saiu legal. Mata esse bobo aí. Nossa, ele esmaiatou a box, mano, com a trinket, velho. Espeitadinho. Não é pra base e não reclama, não. Beleza. Garante o drag só com isso? Então vamos, né? Pelo menos é algo. Mano, o Shaq é isso, galera. Tem que jogar na malevolência, encher no saco. Igual, taquei faquinha no cara aqui, taquei faquinha no cara de lá também. Tem que ir bem malevolente, tá ligado? Ó. Uh. Uh. Prechão tem que ser abusado mesmo, galera. Ó, Azulias, como vai. Cuidado, chega muito perto desse cara não, mano. Eu tinha que ter colocado o box lá pra matar ele. Ih, Savitrone. Presta atenção, paizão. Respeita, paizão. Respeita o Savitrone, velho. Pô, tô sem smite, hein, velho. Essa play aqui parece que não vai ser muito boa, não, velho. Ah, o cara bateu no original, mano. Como é que ele conseguiu? Nossa, meu boneco é muito chato, velho. O Jax não conseguiu clicar, mano, contra o boneco, tá? Olha as vox, paizão. Presta atenção no... Uta logo, Ione. Se for pra matar o cara, uta logo, mano. Ah, por que que o Ione não apertou R, mano? Eu tô sem smite, mano. É melhor virar neles, pô. Eu tô sem smite, parceiro. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida, galera? Olha a box, cabeça Olha o Juninho Presta atenção, Jax Presta atenção, mano Presta atenção, Jax Ai, meu Deus Jogar com esse boneco é bom, velho Na moral, incomoda muito, velho Caralho, acho que eu tava com saudade de jogar de xhkp, velho Ô boneco ruim, mano Mas é bom, saca? Eu não sei explicar, velho Caramba, o barão cuspiu na minha box, velho Nossa, velho Acho que agora ele tiltou comigo, velho Mano, ele deve tá muito puto, esse Jax Ele ia solar o cara, tá ligado? Esse cara aqui, eu gosto de brincar Caralho, muito rápido a... A resposta dele no E, não? Hum, acho que eu brinquei com o perigo, velho Ai, velho Ai, velho Quase, mano Caramba, viado Pô, esse Jax não responde muito rápido, não? Vamos botar um dele ali, velho Que isso, Twitch? Que isso, Twitch? O cara é louco, mano Ó o Uto Peraí O cara nunca Uta quando tem que Uta o Ione, velho O Shaq é bom contra a Geal, mano Por conta disso Ele é esmai-toísta GG Mano, que bom que Shaq é bom contra a Geal, velho Teve a Geal da Jinx e do Master ali Que nós deu uma incomodada Uou 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 Nice, galera Bem jogado, mano Shaq em AP Ganhando os jogos E é isso, mano Um beijo pro guri dos Pio X ali, né? Pô, tá aprovado, né, galera? Não o Shaq em AP, mano Gostei de fazer ele, velho Crocantezinho, velho Deixa eu honrar essa Vex aqui Que esse cara era pica Vamos tá fazendo mais vezes, viu? 32 pontos Ó, dei 29 mil de dano, hein, velho Olha o dano do meu AD Carry, velho Cara, deu 13 mil O Twitch super, galera Foi o que deu top dano, velho Que doideira, tá? Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma